Olá! Sabe aquele netbook antigo que saiu de linha e não suporta um novo sistema operacional? Ou mesmo aquele velho PC ou notebook de 32-bits que está cheio de poeira? Após ver este vídeo, acho que você poderá dar uma nova chance aos seus velhos equipamentos. Irei apresentar uma versão bem leve do Windows 10 e como você pode instalá-lo em seu computador. Então, se você está procurando uma maneira de reduzir o Windows 10 ao essencial e melhorar o desempenho do seu PC, continue assistindo. TinyDesk é uma versão leve e com menos recursos. Ele foi projetado para remover todos os componentes desnecessários do Windows 10, permitindo que seja executado sem problema, mesmo em hardware de baixo desempenho. O TinyDesk ocupa muito menos espaço em disco e requer menos memória RAM do que a instalação padrão do Windows 10. Ele vence em programas desnecessários e foi otimizado do zero para reduzir a pegada do Windows 10. Porém, as principais ferramentas do sistema continuam disponíveis, incluindo o PowerShell, CMD, gerenciamento de disco, etc. Além disso, ele foi testado extensivamente e tudo funcionou bem sem quaisquer bugs. É uma ótima opção para quem deseja reduzir o Windows 10 ao essencial e pode ser usado tranquilamente em netbooks ou PCs antigos. Irei dividir a instalação em duas etapas. A primeira no método convencional e a segunda em uma máquina virtualizada disponibilizando pouco processamento e memória. Assim confirmamos se irá apresentar algum problema de travamento ou erros de sistema. Primeiramente irei baixar o sistema operacional TinyDesk. O link encontra-se na descrição do vídeo. Para sua segurança, fiz um scan do arquivo e tudo ok. Baixe agora o Rufus. Será necessário para gerar um pendrive de partida. Faça o apontamento à imagem baixada. No meu notebook usei o MBR, mas se o seu equipamento for novo, deixe como GPT. Agora inicie o processo. Quero deixar uma partição separada para a instalação, então abro o gerenciador de disco e deixe pronta a partição que irá receber o sistema. Darei o nome de TinyDesk. No próximo passo, insira o pendrive no notebook e inicie o processo de boot. Na tela que se abrir, faça o apontamento ao pendrive já com o sistema gerado. Apresentará a janela onde você deve configurar seu teclado, que no caso será o ABNT. Apenas reforçando que a versão do sistema será instalada no idioma em inglês. Defino em qual partição será gravado, que no caso foi a partição que criei. Inicia-se então o processo de instalação. E aí está. Instalação realizada. Mas agora quero testar os recursos em uma máquina virtual. Para isso sigo os procedimentos de instalação reservando apenas 2 GB de memória RAM. Tudo instalado. Vejam como o sistema é bem enxuto. Percebam que as principais ferramentas do Windows 10 são mantidas, como o PowerShell, CMD, bloco de notas. Alguns comparativos. Um sistema nativo do Windows 10 ocupa pelo menos uns 22 GB de espaço em disco. Nesta versão ocupa 5.2 GB de espaço em um sistema de 32 bits e 10 GB em um sistema de 64 bits. Em termos de memória RAM, ele roda com apenas 1 GB em sistema de 32 bits e 2 GB em sistema de 64 bits. Aplicativos como o visualizador de imagens, Internet Explorer e Media Player foram removidos. Também não fazem parte dessa versão. A Microsoft Store e os sistemas de segurança nativos. Neste caso será necessário utilizar aplicativos de terceiros. Fiz o teste por umas 4 horas e o sistema rodou normalmente sem nenhum tipo de gargalo, inclusive com alguns aplicativos abertos durante todo o tempo como o navegador Edge, o Excel, o Word e PowerPoint. E aí está o mapa de recursos. Um pouco mais de uso de memória. Mas ao fechar o navegador Edge houve significativa melhora no desempenho. Recomendo utilizar um navegador como o Brave, para menor consumo de memória e processamento. No geral, posso dizer que o sistema está aprovado. E o melhor é que o TinyDES oferece suporte para sistemas de 32 bits, o que significa que o hardware mais antigo também pode se beneficiar deste projeto. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço por favor que deixem seu like, e não esqueçam de se inscrever no canal para mais tutoriais. Obrigado e até a próxima!